Saudações a todos, meus queridos Gênesis, a voz é mais um vídeo para vocês. Bom, neste vídeo aqui, eu vou direto ao ponto, eu vou procurando me irritar, porque é difícil não se irritar com esse pessoal, pessoal da congregação. Alguns, vou falar desse cidadão aqui, um cidadão prepotente, que se acha dono da internet, que se acha o dono da verdade, entendeu? Eu fiz um vídeo de um presidente da igreja, aí uns dias atrás, lá numa fazenda, onde convidaram ele para comer um churrasco lá. Bom, aí eu fiz a notícia da viagem, coloquei lá as fotos que estavam na rede social do irmão, e eu quero explicar uma coisa para vocês agora. Direitos de autoria ou autorais. O que é direito de imagem? Direito de imagem é o direito que você tem da sua foto. Você tem uma foto sua que é colocada lá, então o direito da imagem é da sua foto. Direitos autorais já é diferente. É direito da autoria de quem fez a foto. Suponhamos, alguém tira uma foto minha e coloca na internet ou coloca em algum outro lugar. Então, se eu autorizei essa pessoa a tirar a minha foto, ela tem o direito autoral da minha foto. Não sou eu que tenho. Eu tenho o direito da minha imagem que eu já passei para um outro. E o outro tem o direito de autoria da postagem da imagem, do direito da fotografia. Ele tem o direito da fotografia que ele fez. Ele foi lá e fez uma fotografia. Então, ele tem o direito dessa fotografia. A pessoa que está na imagem, ele tem o direito da imagem. Ok? Então, se eu estou numa festa, veja bem. Chega lá, 10, 20, 30 pessoas me fotografam e colocam nas redes sociais dela. Alguém vai lá, pega a minha foto que já foi postada por terceiro numa rede social, aí a coisa já fica questionável. Não é mais assim. Aí já entra em questão de quem foi a foto. Quem foi que fez a foto? Foi daquela pessoa que postou na rede social dele? Ele prova que a foto é dele? Agora, o que acontece? Esse pessoal, irmãos da congregação, uma grande parte dos membros, eles são prepotentes, eles acham que mandam... Ficaram 100 anos aí, metendo o cacete na internet, metendo o cacete nas comunicações, tá? Chamando todo mundo aí que usa meios de propaganda. A congregação nunca usou meios de propaganda. A congregação, agora eles, depois de 100 anos, não entra aí, porque se não entrasse, acabava a igreja, eles foram obrigados a entrar. Entraram aí, agora a internet é deles. Ora, e o cidadão veio aqui como se fosse dono da verdade, tá? Primeiro, ó, boa noite. Eu sou... Boa noite. Eu sou fulano de tal. Recebi um link da sua publicação, onde você usou minhas imagens do meu status para publicar no YouTube da sua autoria. Por favor, retirar imediato. Caso contrário, estarei entrando amanhã com o processo. Aguardo o seu retorno. Bom, meu querido, isso aí é ameaça, hein? Tá? Você tá ameaçando me processar por um negócio que já não tá mais lá no YouTube. Por quê? Porque um tal de Marcelo, que eu não sei quem é, eu desconfio. Eu sinto o cheiro de quem pode ser esse Marcelo aí. Tá? Tá? Eu desconfio. Esse Marcelo foi lá, não sei quem essa pessoa é. Se ele tem autorização, se ele é advogado, se ele tem procuração da congregação. Ora, se essa imagem é desse Éder aí, por que ele mandou esse Marcelo ir lá? Por que esse Marcelo foi lá e me bloqueou o vídeo? Outra coisa, quando você manda um e-mail para uma pessoa, você tem que esperar a resposta dele. Tá? Agora, ele me mandou um e-mail pedindo para eu tirar e foi um outro camarada lá, que eu nem sei quem é, um tal de Marcelo, foi lá e denunciou meu vídeo lá, o YouTube tirou. Bom, o YouTube tirou o vídeo, beleza. Tá? Eu vou me defender lá. Mandei uma contra-notificação que eles vão ter que... Que vocês aí vão precisar se defender. Bom, enquanto o assunto está resolvido, porque eu tirei o vídeo. Então, para mim, está tudo bem. Então, eu estou vindo aqui, irmão. Não é para falar do vídeo, que o vídeo foi tirado. Eu vim falar aqui sobre a prepotência desse pessoal da congregação de ficar atacando os outros na internet, entendeu? Eles vão lá, eles atacam pessoas, tá? Eles fazem caricatura do nossa. Já me afrontaram, já me ofenderam, já colocaram aí foto minha na internet, meme, entendeu? E aí, esses camaradas, sabe? Saem aí como se eles fossem do mundo. O mundo prepotente, meus irmãos. Vocês precisam sair desse pedestal que vocês estão aí, entendeu? Menos, menos. Vocês não estão com essa bola toda, não. Vocês ficaram 100 anos fora da internet. Agora é entre aí e ficar roncando papo. Viu? Se esses anciãos roncando papo em público, tá aí? Roncando papo que é a melhor igreja, que é não sei o quê. Vocês membros aí, parece que tem o rei na barriga. Entendeu? Tá? Vocês são a graça, vocês são tudo. Menos, vocês são metidos. Vocês são cheios de orgulho, tá? E se depender de vocês entrarem no céu, vocês vão ter que entrar na fila. Vocês vão ter que ficar lá atrás na fila pra entrar no céu, tá? Se vocês forem passar pelo crivo da palavra. Graças a Deus que vocês não vão ser julgados. Porque se vocês fossem, vocês não passavam nem na porta do céu. Então, esse cidadão aí que mandou o e-mail aí, errou umas três vezes aí, tá? Primeiro, porque mandou um e-mail me ameaçando. Primeiro, porque mandou um e-mail me ameaçando. E uma coisa que já não estava na internet. Se ele fosse um pouquinho esperto, ele ia lá ver se o vídeo tava lá, tá? Segundo, os termos que ele me mandou esse e-mail, configura ameaça. Irmãos, você tem que saber como fala. É incrível, os advogados da congregação que entram em contato comigo, sabe? Eles têm filhos, eles têm educação, eles têm classe. Irmão Genésio, tem um cliente meu, ó, que tem um vídeo que você fez aí. Tá? Ele tá contestando isso, ele acha que não foi bem assim. Irmão, o irmão pode tirar o vídeo. Na hora eu tiro o vídeo. Agora vem esse camarada aí, que se acha. Junto com esse outro Marcelo aí também, que não sei quem é. Tá? Vem me ameaçar num e-mail aqui. O vídeo eu já tirei, já tá resolvido. Não foi nem eu que tirei, por mim não tirava não. Porque eu acho que eu não errei nada num vídeo. Quem tirou foi o YouTube, tá? E tô mandando uma explicação pro YouTube, por que que eu acho que eu não afrontei direito de ninguém. Tá? Primeiro, porque é uma viagem de um presidente de igreja que foi até um lugar, é um evento, e que filmaram e que tava lá na rede social aberta. Primeiro, tá? Segundo, se for Lula, Bolsonaro, todos os presidentes do mundo, todos os senadores, toda pessoa que viaja, pegar lá a fotografia dele e colocar na rede social, alguém pegar lá e falar, olha, fulano foi viajar pra lugar e tal. Ele for processar todo mundo e mandar tirar a foto, meus irmãos. Então não é por aí não, tá? Existe o direito também de quem faz a notícia, entendeu? Vocês tem que conhecer a Convenção de Berna, vocês tem que conhecer a Lei dos Direitos Autorais brasileira aí. Tá? Vão lá ver um pouquinho, meus caros. Tá? Vão lá, leiam um pouco. Leiam um pouco antes de sair na internet atirando em todo mundo. É isso aí que eu quero falar. Tá? O irmão Éder e irmão Marcelo, pode ficar tranquilo que o vídeo já saiu, porque vocês mandaram o YouTube tirar. Tudo bem. Só que vocês vão receber uma contrária notificação explicando por que eu penso que eu não afrontei direito de ninguém. Tá? Ok? E também, meu canal não tem problema nenhum, porque não tem nenhuma notificação. Essa aí, tá? Eu espero até a Márcia, ela cai e acabou, vocês não estão prejudicando em nada. Só que menos, tá? Vocês ficaram 100 anos aí, fora da internet, agora entra aí como se fosse dono, ameaçando as pessoas. Fazem um monte de coisa errada e vêm cobrar dos outros. Cumprem a lei primeiro vocês, tá? Vocês primeiro cumpram a lei, tá? O que vocês falam em cima do púlpito aí? Tentam fazer o que vocês falam em cima do púlpito. O amor que o ancião fala em cima. A caridade que dá, que não adianta nem dar o corpo pra ser queimado. Isso tá só no papo, na retórica, na hora de praticar. Acontece isso aí, ó. Vocês na internet, metendo o pau e querendo processar todo mundo. A igreja que ensina, né? Que não é pra levar ninguém na lei, na justiça. E não precisa me levar na justiça, irmão. Eu sou uma pessoa coerente. Tá? Você não gostou de alguma coisa? Manda uma mensagem pra mim, irmão Genésio. Ó, eu peço que o irmão tire. Eu tiro. Tiro centenas de vídeos que eu faço. Eu tiro. Porque eu reconheço o direito da pessoa. Agora o camarada mandar um e-mail pra mim de me ameaçando de uma coisa que já nem tá mais na internet. Olha aí, meu cara. É muita falta de conhecimento. E é muita prepotência sua, tá? Fica na paz. Tchau. Tchau. Tchau.